De cima da laje nóis monitora, nóis também pinta cabelo As novinha tudo olha, que que é isso? Vem, preto, nóis é preto exigente, come as melhores clientes Muito ouro no pescoço, nóis tem ouro até no dedo Nóis tem dinheiro no bolso, nóis tem dinheiro na conta Nóis tem fúsel camuflado, nóis monta, nóis desmonta desde novo Sou bandido, sou bandido desde novo Se os alemão quer guerra, eles vão ganhar fogo Se eles tem vinte fuzil, meu bonde tem o dobro Meu AK cantando muito e nunca fica rouco Patricinha tira foto com o porte do moço Desde novo sou bandido, sou bandido desde novo Ela gosta de ver o Nathan sempre cheiroso Ela faz visita íntima pra criminoso Fala que dá pra bandido é sempre mais gostoso, maravilhoso Rebola vai pro metedor de fogo, maravilhoso Rebola vai pro metedor de fogo, ela fala que dá pra bandido é mais gostoso Maravilhoso, rebola vai pro metedor de fogo, maravilhoso Maravilhoso, rebola vai pro metedor de fogo, maravilhoso 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 Maravilhoso, rebola vai pro metedor de fogo, maravilhoso Rebulando Bem